Olá, episódios recentes no Brasil que tem mostrado uma face nossa que não conhecíamos, a intolerância. É a segunda parte da reportagem especial sobre diversidade religiosa. O repórter Justiça está no ar. Em um mundo de tantas religiões e crenças, imagine a reação de algumas pessoas quando alguém diz que não acredita em um Deus. Um ateu mundialmente reconhecido é o astrofísico Stephen Hawking. Um filme recente apresenta a visão do homem sem religião, que pensa a partir da ciência. A Atea, associação brasileira que reúne aqueles que não acreditam na existência de Deus ou que não professam uma religião, tem site na internet e divulga que o Brasil tem atualmente 2 milhões de eleitores que são ateus ou agnósticos. Mestre em Direito e integrante do Instituto de Advogados Brasileiros e especialista em Direito religioso, além de evangélico, o advogado Gilberto Garcia fala sobre o ateu e o agnóstico. É aquele que faz uma contraposição a Deus. Um não crê que ele existe. O agnosticismo tem a ver com a vertente lá da Bíblia antiga, quando Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele defendeu a tese que ele tinha vindo, mas não em carne e osso, sim, só em espírito. E aí trabalha com a tese do contraponto. Não, não. Nós somos contrários à ideia de Deus. A psicóloga Consuelo Rodrigues, católica praticante, diz que respeita a opção de quem não acredita na divindade, mas que ela acredita que a tentativa de cura de doenças psíquicas em pessoas sem fé é mais difícil. Quando chega um paciente que não tem religião, obviamente ele não cultiva a fé. Aqueles que não têm a fé, que não acreditam em Deus, imediatamente já é percebido que ele não acredita no outro. Ele já não acredita no outro. E esse outro está eu do lado de cá, como psicóloga. Então, o meu trabalho já é bastante comprometido. Crer ou não? O preconceito atinge todas as denominações. Os católicos, por exemplo, por serem maioria no país, estão no olho do furacão da intolerância. Mas há também coisas de intolerância. Às vezes em alguma das grandes festas que são feitas aqui na Catedral e até na Esplanada, tem pequenas comunidades que promovem, não vou dizer inventam, mas promovem uma manifestação de fé no mesmo horário. A gente vê que, claro, todo mundo tem a liberdade, o espaço externo é público, real, mas acaba que aquilo ali pode gerar conflitos. O catolicismo é a religião com mais adeptos no Brasil. O país tem, segundo o IBGE, 123 milhões de católicos, 64,6% da população. Números do censo de 2010. O paroco da Catedral de Brasília, o padre João Firmino, diz que as celebrações católicas, como a Festa da Padroeira do Brasil e outras, sofrem represálias de grupos protestantes. Quando seguidores de uma religião não aceitam outras doutrinas religiosas, acontece a intolerância. No campo da fé, a pessoa que não respeita o outro, a sua vivência de fé, acaba sendo intolerante e quer obrigar o outro ou vai tentar destruir o outro, destruindo elementos da fé do outro, para que aquela pessoa possa ou se converter ou deixar de vivenciar aquela fé ou ter uma atitude diferenciada. E isso é um mal da civilização, que já tem causado enormes guerras, muitas mortes e essa intolerância, muitas vezes, ela é respaldada também por interesses econômicos e por interesses políticos. Uma realidade que, infelizmente, é revelada no país a cada dia. Em relação a 2014 e 2015, teve um aumento de 40% no número de casos registrados de intolerância religiosa. A gente também encontra, analisando os dados, a presença de conflitos religiosos numa mesma religião. Isso em todas as religiões acontece. Líderes do mesmo segmento religioso que disputam espaço, disputam questões doutrinárias, disputam concepções e, com isso, acabam violando direitos entre si, ou líderes com liderados e vice-versa. Não são casos isolados, diz a ouvidora nacional de direitos humanos, Irina Bate. O Distrito Federal, por exemplo, aparece em primeiro lugar em discriminação religiosa, na relação com o número de 100 mil habitantes. Como mostra o gráfico, é seguido pelos estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Amazonas e Espírito Santo. Em 2015, no Distrito Federal, 13 terreiros de religiões de matriz africana foram invadidos, depredados e até incendiados. E as mães de santos e seus pais santos perderam toda aquela construção religiosa da casa, enfim, todo o investimento, não só financeiro, mas o investimento de vida, de dedicação como sacerdote àquela casa. Precisamos usar as leis que temos para punir, punir e, talvez, ampliar para multar. Porque nós não podemos ter pessoas... Ela incendiou um terreiro de humana, ela cometeu um crime. Amigo, não existe Estado Islâmico. Não é Estado e nem é Islâmico. São grupos de assassinos, grupos de pessoas que colocam um manto religioso, um manto de fé para cometer atrocidades. No próximo bloco, conheça outros casos de intolerância no Brasil. E o ensino religioso deve ser ministrado nas escolas da rede pública? O repórter Justiça volta já.